Fala pessoal, antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e deixa o like, vai ser show de bola o sorteio da camisa do Cruzeiro, do sócio do torcedor e do Playstation 5, então perde tempo não, recola com a gente, bora para o vídeo. Fala torcedor, bom dia, como é que vocês estão, tudo tranquilo? Então, conversei agora cedo com uma fonte que é amigo da família do Matheus Pereira lá em Portugal. Conversei com ele por 5 a 10 minutinhos, ele falou o seguinte, que a família está muito empolgada com a vinda do Brasil, o Pereira mudou lá para Portugal muito cedo, jogou no Sporting, em Portugal para a Alemanha, depois para a Inglaterra, e agora eles estão vindo com muito bons olhos. Essa fonte tem contato direto com o Matheus, ele falou o seguinte, que ele está muito empolgado, é o sonho de fato do Matheus Pereira vir jogar no Cruzeiro, é o sonho do Matheus Pereira vestir a 10 do Cruzeiro, e a família está vindo com muito bons olhos. Provavelmente, o Matheus Pereira desembarca no Brasil, vindo de Portugal, já na terça ou quarta-feira da semana que vir, está aqui, para fazer os exames médicos, para fazer todo o trâmite legal, e sim, assinar o Pelado. Para muita gente que pergunta, quem vai bancar o Matheus Pereira? Gente, o Pedro BH e a CIMED, tá? Pedro BH e CIMED, vai bancar aí os custos aí do Matheus Pereira. O Cruzeiro paga uma pequena parcela ali, que não vai fugir muito ali da sua alçada, que seria R$450 mil, como eu tinha antes, e os restantes dos vencimentos dele serão pagos pela CIMED e também pelo Pedro BH. É a maior contatação do Cruzeiro pós ali, o avançamento, agora voltando a SAF, e o Cruzeiro fazendo um PL investimento. É o que eu tenho que falar para vocês, o Matheus Pereira está muito empolgado, a família está feliz, cara, e vai dar tudo certo aí, para ele desembarcar no Brasil, já na semana que vem, e assinar, fazer os exames, tudo certinho. Torceiros devem buscar no aeroporto, vai ser muito legal. Bruno Rodrigues, Bruno Rodrigues está com essa pendência aí, com o time árabe, que está querendo muito ele, eles aumentaram o posto para ir para R$750 mil por mês, tá? O clube vai pagar os R$23 milhões, ainda vai elevar o que era a proposta de R$500 mil para R$750 mil por mês. Sinceramente, eu acho muito difícil o Bruno ficar. Vamos aguardar, assim, nos próximos capítulos aí, Bruno ficar o rendimento, a gente percebe que ele está botando o pé na bola, mas a gente tem que ver o que vai acontecer e entender que o jogador, ele é profissional, tem que correr atrás aqui, o que é melhor por aí, beleza? Beleza? Ó, tamo junto, mais notícias aí, a gente vai falando do correio do dia, ó, o link do jogo de domingo, né, do Zé de Goiás, já está aqui no canal, por lá, deixa o likezinho para a gente, se inscreva no canal, beleza? Tamo junto, valeu!